Mangualde, outra hora conhecida como Azurara da Beira ou simplesmente Azurara, apresenta-se na forma de uma terra com vestígios de outros tempos, riquezas naturais e paisagens que guardam em si o melhor da natureza. Começamos por viajar no tempo até à altura dos Senhores e dos Barões. Construída em meados do século XVI por Estevão Dias do Amaral, a casa de Almeidinha tem vindo a passar de geração em geração. Em 1950, seu filho, Gaspar Pais do Amaral, mandou construir a capela existente no local, mais tarde dedicada ao Espírito Santo, por volta de 1610. A casa situa-se na aldeia que lhe dá o nome, Almeidinha. Na parte frontal, encontra-se ainda o brasão da família. Ao longo dos tempos, foram algumas as alterações feitas ao nível da fachada. No interior da casa mantém-se uma decoração do século XVIII. Mas a antiguidade de Mangualde e das terras que compõem o Conselho remontam mesmo até ao período Neolítico, apresentando vestígios que datam do 5º milénio a.C. Exemplo disso é o dolman, situado na freguesia da Cunha Baixa. Numa altura em que as comunidades seminómadas sobreviviam à custa da caça, da pesca e da prática da agricultura, surgiu igualmente a preocupação com a vida para além da morte. Isso levou a que aquelas comunidades construíssem sepulturas na forma de monumentos megalíticos. Aqui depositavam corpos ou restos ósseos, bem como objetos de uso diário. A câmara principal é poligonal, tendencialmente retangular, formada por 9 teios ao alto e por uma laje de cobertura. O corredor é longo, com 8 teios de cada lado, coberto apenas por uma laje. O dolman da Cunha Baixa, ou Anta, como é mais conhecida, foi classificado Monumento de Interesse Nacional pelo Decreto-Lei de 16 de Junho de 1910. Mas não temos apenas para lhe oferecer pedras sobre pedras, embora cada uma tenha o seu valor inscrito através dos tempos. Com o calor que se faz sentir, estando Mangual situada na região centro, mais concretamente na beira interior, quem por cá passa por altura do verão espera também encontrar espaços frescos onde se possa dar um bom mergulho. Melhor que isto, só mesmo conseguir ao mesmo tempo tratar da sua saúde. Será que existe tal sítio? Sim, claro. Certamente já ouviu falar nas termas de Alcafax. Apesar dos balneários se situarem já no Conselho de Viseu, Alcafax é uma das freguesias de Mangualde. As termas sulforosas de Alcafax destacam-se na história pelas propriedades da água com efeitos positivos na saúde da população. Há mesmo quem se desloque de propósito à bica termal para levar desta água para casa. Estou no estrangeiro, mas todos os anos tenho o hábito de vir aqui buscar a água. Sempre me encontrei bom com ela, a partir dos tratamentos de pele, de garganta. Tremetei vários anos e sinto-me perfeitamente contente com isso, com a água daqui. É por isso que está aqui presente a mais colegas que estivermos a buscar e continuamos. Uma pessoa sente-se bem com ela. As termas de Alcafax funcionam desde 1962 e situam-se no Val do Rio Dão. Estudos feitos pelo Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação revelam que a idade da água é superior a 14 mil anos, sendo indicada para vários fins terapêuticos. As águas sulfúrias, hipertermais e mineralizadas nestas termas são umas das mais ricas e quentes de Portugal, chegando aos 50 graus centígrados. Mesmo que não possa usufruir dos tratamentos, pode sempre dar um mergulho no Rio Dão e aproveitar o sol nas suas margens. Se está de férias ou não sabe o que fazer ao fim de semana, aqui fica a sugestão do Mangualde Net para um dia de passeio e lazer. Voltaremos com mais sugestões e locais a visitar em Mangualde, um conselho que reserva segredos que só quem o visitar e desvendar é que o fica a conhecer. Então vamos lá, Camas. E a gente não é um esvio esqueç hoşç которая que não tem emails deัir. E a gente não tem nenhuma sequência estará excretada para você, para a gente atualizar